Olha lá, tá ao vivo Pode ir falando aí que eu vou vir aqui Ok amigos da TV Matatais, um grande abraço, muito boa noite Aqui Lago Artificial Na cidade de Matatais Toda essa galera reunida aqui, daqui a pouquinho será Dada a largada Para o início do Natal encantado A gente vai acompanhar tudo isso aqui Na expectativa de que teremos uma noite boa, né? Muitas chuvas agora na tarde Nesse exato momento, tranquilo, né? Esse exato momento, tranquilidade Por enquanto, sem chuvas, né? Nesse momento, sem chuvas aqui na nossa cidade Galera nos acompanhando nesse exato momento Trabalho realmente sensacional Aqui na nossa cidade Aqui no fundo nós temos o lago, né? Que tá todo ele por enquanto escuro Vai estar realmente sensacional Nesse exato momento Aqui, né? O pessoal tá por aqui Deixa eu pegar um Pessoal que já está por aqui Tá na nossa aqui Deixa eu pegar um boa noite do Zé Paulo aqui Como é que vai ser esse cronograma aqui, Zé? Tudo bem? Boa noite Boa noite, tá bom, André Baerda? Vamos começar agora Vamos fazer a ponta de regressiva e já acender As luzes autorizadas As autoridades já estão chegando, hein? É isso aí Beleza É bom chegar por aqui Grande vereador Santana também Festa é bom, né Santana? A gente começando, iniciando o marco do Natal encantado Tudo bem? Boa noite Boa noite, meu amigo Tudo bem, graças a Deus Para a gente é uma grande satisfação, né? Acho que você dá para ver aí na multidão, né? Quer dizer que isso faz alegria para o povo Acho que Natal é isso, né? Natal você tem que abrilhantar E trazer uma esperança aí Do novo renascimento, né? De Cristo Jesus na vida de cada cidadão Pessoal Momento gostoso, né? É muito bom Muito bom Maravilha Beleza Um abraço Um abraço Um portão que dá acesso a bolo O pessoal precisa fazer a circulação ali De veículos Eu tenho que pedir para vocês Um portão da bomba d'água aqui do marco Por favor, a gente põe o seu veículo Estão acompanhando aqui a nossa transmissão Deixa eu ver aqui alguns nomes Dando tempo, né? A gente vai falando o nome de todo mundo aqui Juan Lucas Alô, Juan Maria Augusta A Maria Augusta está por aqui também Deixa eu pegar Boa noite Da vereadora Marilda Covas Presente aqui também Espírito natalino já batendo, né vereadora? Boa noite Boa noite Uma alegria imensa Essa noite de domingo Com o nosso lago aqui Repleto de pessoas Aguardando muitas crianças Porque na verdade Isso é uma fantasia É um sonho, não é? É um período extremamente Onde as pessoas Param e dão um tempinho mesmo Para melhores votos, não é? Abraços mais fraternais Enfim, mais doação Mais empatia E essa noite com certeza Será maravilhosa para todos que estão aqui E obviamente a gente espera Que toda a população Venha durante todos esses dias Participar e desfrutar da beleza Do nosso natal encantado Lago artificial Gordovia O bom é que Bota Atrás Tem muitas opções, né vereadora? Com certeza A Gordovia, como você falou Está maravilhosa Não é? Ontem ainda fizeram uns testes lá A gente viu que vai ficar fantástica Toda iluminada E está bonita durante o dia também Porque isso é uma das coisas Que a gente sempre falou O natal encantado Precisa encantar durante o dia também Não é? Porque a noite a gente sabe São muitas luzes O parcírio e o encanto é muito maior Mas ele também precisa ser bonito Com a luz do sol E a gente espera que esse ano A gente já tem um natal bem mais lindo Durante o dia também Se Deus quiser Obrigado, Marilda Um abraço Professor Moraes também está por aqui Boa noite Boa noite, professor Presidente da Associação Comercial E festa maravilhosa, né professor? Abrindo esse momento Com certeza, com certeza E a expectativa é muito grande Olha, e o público veio prestigiar Porque está entusiasmado Com tudo que está prometendo Assim como nos outros anos Esse natal encantado veio para ficar E tenho certeza E eu quero aproveitar e parabenizar Toda a equipe da Prefeitura Essa parceria com a Associação Comercial Também que é muito importante O Zé Paulo À frente do Departamento de Turismo da cidade Essa expectativa é grande E tenho certeza que nós não vamos nos decepcionar Trabalhos na associação Como é que estão indo, professor? Então, eu tomo posse na realidade Agora em janeiro Por enquanto ainda está o coelho Mas o trabalho está em todo Está no para, né? E principalmente final de ano E a expectativa agora Para o ano que vem É melhor do que o ano de 2023 Com certeza nós teremos um ano ainda melhor Estamos aí Sério, esperamos corresponder A expectativa do empresariado de patatais Obrigado, professor Ah, obrigada Presidente, vamos lá, presidente Tudo bem? Olá, Devair Muito animada? Muito animada Se tem um momento que eu amo É essa época natalina Eu acho que renova a nossa esperança Renova a nossa fé É um momento de confraternização, né Devair? A gente vê o encanto e o brilho nos olhos das crianças É de forma diferente Então é uma época que eu acabo ficando chorosa Emocionada E essa festa com esse tanto de gente Mais uma vez está linda Então não tem nem como não se emocionar, Devair Exatamente Estava dizendo aqui em relação, né Que nós temos vários locais, né Quando não pode ir na praça Pode ir aqui no lago Pode ir na cordovia Opção não falta, né Andresa? É isso A nossa cidade é privilegiada e linda Não pode deixar passar batido O Natão tem que ser celebrado Aqui eu estou ansiosa Eu não vi nem o teste ainda, Devair Mas pelo número de enfeites que eu estou vendo Eu acho que vai ficar lindo E a Avenida O Anjo do Luiz Eu achei que foi uma boa ideia Que as pessoas vão subir E acompanhando toda a decoração E a gente sabe que começa hoje Vai inaugurar hoje Mas não para só aqui no lago Vai ter em vários bairros Em várias praças da cidade Inclusive mais distante Porque o importante é levar esse encanto E essa mensagem gostosa que é o Natal Obrigado Andresa Abraço Prefeito Ricardinho Devair Boa noite doutor, tudo bem? Boa noite, tudo bem Devair? Estamos aqui aguardando Para a gente começar a contar de regressiva Para a iluminação aqui de todo o lago E de toda Washington Luiz As famílias batataenses As crianças Tudo aqui presentes Aguardando ansiosos Momento natalino Momento de renovar a nossa fé Esperamos sempre que as luzes de Natal Possam iluminar todo o coração De todo o batataense Com muito amor e paz Beleza Está gostando de ser prefeito, Ricardinho? Eu estou, Devair É bom, né? A equipe é muito abnegada A equipe é muito já treinada Então o trabalho só continua Mas eu quero agradecer aqui O prefeito Juninho Por ter me dado essa oportunidade Hoje ele vai vir também E estamos trabalhando bastante Graças a Deus É que está a agenda da semana Que entra agora, doutor? Olha, terça-feira e quarta Nós vamos para Brasília Lá nós marcamos com vários deputados Vamos levar várias solicitações Da nossa cidade Vai ter um fórum de esporte lá também Na quinta-feira Ele já vai estar de volta Vamos assinar a autorização Já para a reforma do CCI Do Centro de Convivência do Idoso Que os idosos sempre pediam para nós Para a gente poder reformar Lá que estava precisando E na sexta e no sábado Nós vamos para a Águas de São Pedro Vai ter um evento do turismo Lá para discutir as questões do DAD Referente ao recurso do ano que vem Que nós vamos aplicar esse recurso Em reforma e revitalização da nossa cachoeira Beleza Boa sorte, doutor Um abraço Obrigado, abraço Importante, doutor Ricardinho Lulio Que é o presidente Presidente aqui Vamos lá, então Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Pessoal que já está na Os trabalhos Na transação Boa noite, Júlio Boa noite Vivo aqui, Júlio, tudo bem? Que coisa boa Maravilha E aí? Começando A festividade de Natal Pode se dizer, né, Júlio? É isso aí, Devair Uma noite, né Graças a Deus, agradável Uma chuva boa Na tarde Até achei que ia estragar a peste Mas graças a Deus Nós tivemos a chuva Que também é muito bom E agora nós podemos Fazer a inauguração do Natal encantado Também é uma noite muito agradável Beleza, obrigado, Júlio Obrigado, Devair Queria pedir a atenção Com a palma de vocês Nosso prefeito, Júlio Vamos lá Nosso prefeito, Ricardinho, né Hoje, prefeito em exercício Na instância turística da Paz A presidente da Câmara Municipal A vereadora Andrisa Tumini Por favor Ele que é presidente eleito Da Associação Comercial e Empresarial Do Natal Professor Moraes A nossa secretária De Cultura e Turismo A Paula Simões Machado Da Itaú Nosso chefe de habilidade Júlio Rio Que já morreu Também pedimos para que se aproximem Os vereadores aqui presentes O vereador Júlio do Sindicato Vereadora Marilda Covas Os demais vereadores Que estiverem aqui O vereador Marcos Santana Vem aqui para celebrar com a gente Esse momento Destacar a presença Do nosso secretário do Estado Rastelli E todas as pessoas Que compõem A administração municipal Aqui presentes Coordando com esse momento Muito importante Paula Machado Para dar início aqui A Secretaria de Cultura e Turismo Que tem a A missão De realizar A pedido do prefeito Júlio Do nosso ex-prefeito Doutor Ricardinho O Natal Encantado Paula Tudo pronto para O prefeito Daqui a pouquinho Já acender as luzes? Tudo pronto, gente Vamos daqui a pouquinho Em contagem regressiva Feliz demais De estar entregando Esse Natal Para essa população Que merece tanto Aí a nossa secretária Paula Machado Vamos ouvir agora Representando a Associação Comercial E Empresarial Professor Moraes Primeiramente Parabéns a todos Também assim como todos Estou com uma expectativa Muito grande E tenho certeza É bacana ver também Que vai estar atrás Não depende só Da praça municipal Da praça central Mas tem os outros espaços E tenho certeza Que mais bonito Do que os efeitos Natalino Vai ser ver o sorriso De encantamento Nos rostos Batataenses É isso aí Olha O papai noel Já está a caminho Papai noel Já está a caminho Ele junto Com o prefeito E o exercício Doutor Ricardinho Vai fazer a contagem Regressiva Ô papai noel Olha ele chegando Aqui está escurinho Mas vem devagarzinho Que a gente quer Sua presença Aqui no palco Agora vamos ouvir A presidente da Câmara Municipal Falando em nome Da nossa Câmara Em nome dos vereadores De poderes da Tito Vador Andréza Boa noite a todos Em nome da Câmara Municipal Zé Paulo Eu quero começar Parabenizando a equipe Da cultura, turismo A administração Ricardinho Por todo o empenho Em realizar o Natal Encantado Cada ano melhor A gente sabe A dificuldade que é Você olha na cara da Paula Janaína Zé Paulo Todo mundo cansadinho Mas a hora que a gente Chega aqui E olha no rosto Das crianças Olha o brilho A empolgação Para ver o papai noel E vai chegando Essa época A emoção explode Dentro da gente Natal é o momento De renascimento Então que renasça No nosso coração Nas nossas famílias E na nossa vida Muita esperança Amor E que Deus abençoe Porque eu não sei O que eu vou ver Até lá O Natal De cada um de nós Obrigada Aí beleza Agora vamos ouvir As palavras do doutor Ricardinho E já estamos aguardando Aqui o papai noel No escurinho Cadê o papai noel Chega aqui Com vocês O nosso perfeito Em exercício Da instância turística De batataense Do doutor Ricardo Neve Boa noite a todos Quero cumprimentar Toda a família Batataense Todas as crianças Aqui presentes Todos os pais Mães Agradecer Andres Afruini Presidente da Câmara E todos os vereadores Presentes Todo o Legislativo Professor Moraes Associação Comercial Empresarial de Batata Estou uma grande parceira Em todas as ações Da prefeitura Agradecer O nosso Chefe de gabinete Juninho Rui E estender os agradecimentos A todos os secretários E diretores Agradecer Nossa Secretaria De Cultura e Turismo Por um trabalho Maravilhoso O Natal Encantado Foi um trabalho Muito Puxado Para a Secretaria Para todos Que se envolveram Nesse trabalho E que aqui Fica o nosso Agradecimento A empresa Que fez Todas as decorações Que restauraram As peças Do ano anterior Os nossos servidores Eletricistas Que se empenharam Dioturnamente Para que isso Acontecesse Nessa noite Então nós queremos Agradecer a todos Quero agradecer O nosso Prefeito Juninho Por ter me dado A oportunidade De inaugurar Esse Natal Encantado Hoje ele vai estar aqui Ele já deve até estar Por aqui Esperando as luzes Serem acesas Na contagem regressiva Então agradeço Demais O Prefeito Juninho E toda a equipe Por permitir Que a gente trabalhe Bastante Para nossa cidade E melhora A nossa cidade Cada dia Espero que as luzes Serão acesas Hoje Sejam luzes Também No coração De todos vocês O Espírito Natalino Essa época Natalina É uma época Que a gente tem Que renovar As nossas esperanças De dias melhores De muito amor Vamos trabalhar Para continuar Enfeitando a nossa cidade Nas praças Da nossa cidade Na região central Em vários bairros Nós vamos colocando Enfeites Natalinas Para enfeitar Nossa cidade E mostrar Para a nossa região Para o nosso país Que a nossa cidade É maravilhosa Que tem um povo Maravilhoso E que no Natal Nós vamos sempre Estar construindo Dias melhores Muito obrigado A todos E vamos ver Se o Papai Noel Chegou Obrigado Pessoal Papai Noel Está chegando Vai soltar a música Viver Papai Noel Vai pedir as crianças Depois da casinha Aqui do lado Gente Chega o Papai Noel A helditos Que tal Música Elung Oh 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 Papai Noel Chegou Oh 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 Papai Noel Chegou Ho 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 Minha Já é La alma Oh 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 Papai Noel Chegou Ho Música Muito bem agora, já passando pra falar do nosso prefeito junto com o papai noel Pra fazer a contagem regressiva pra inaugurar as luzes do Natal Encantado 2023 Olha, eu acho que é melhor a gente ir mais pra frente, ó E aí todo mundo? Olha, o ano passado o prefeito Juninho fez um negócio que eu fiquei assustado Ele chamou as crianças tudo pra frente, depois eu falei, nossa, pra essas crianças voltar pro lugar Então hoje eu não vou fazer isso, porque eu sou menos corajoso que ele Então eu vou deixar as crianças com os pais aí E daqui 40 minutos, a gente vai contar desde os 10 mil, né? Vamos fazer a contagem regressiva pra iluminação E depois que já iluminar, vamos ter duas atrações hoje aqui no Teatro de Arena Vamos ter o Coral Minas E também o Estilo Livre que vai apresentar uma dança aqui Então acompanhe nas redes sociais Tem todas as atrações do nosso Natal Encantado Todo final de semana vai ter muita atração pra toda a família pra poder vir aqui Ok? Então vamos lá, papão e eu Vamos lá Vamos lá, vamos 10 10 9 8 Tá muito rápido isso, gente Peraí, peraí, peraí Tá muito rápido Vamos de novo Pelo amor de Deus Vamos lá 10 10 9 8 7 6 7 8 8 8 8 9 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 11 12 12 15 15 15 15 15 16 15 16 16 16 com a árvore de 10 metros de altura, com o balão que está na entrada aqui da Avenida Washington Ruiz, com o corredor de estrelas, com a nossa cascata maravilhosa ali, vocês podem também fotografar, com muitas atrações e com o Papai Noel atendendo vocês aqui na casinha a partir de agora. Nós queremos agradecer todos os funcionários, toda a equipe da Prefeitura, que se empenhou bastante para que tudo estivesse pronto para essa inauguração. E já já, vamos para a pessoa do coronavírus se apresentar aqui, se encontrar aqui, vamos para os equipamentos, vamos dar sequência às apresentações. Papai Noel, vamos para a casinha? Só um gostão de ver aí. Lembrando juntos aqui, além do coral Minas, o projeto Cantar, com crianças da nossa cidade, que estão sendo trabalhadas pelo pessoal do Minas, vai se apresentar aqui, juntos. Vou apresentar o Minas, o projeto Cantar e depois todo mundo junto. Eu quero agradecer, fazer referência aqui ao trabalho muito importante e bem feito, que há anos realiza a Gisele Invernadio, que é a diretora artística do Teatro Minas, que faz esse trabalho tão encantador. É maravilhoso. O Raul Stem, que é o coordenador pedagógico, a equipe que trabalha em Matadás, o Marcos Filato, o Maestro Taneirão, o pianista Isabel, é o nosso estúdio do Regão. Boa noite aqui do Juninho Rio, ao vivo, Juninho. A gente está aqui e que maravilha, né? Acho que tudo que é bem pensado dá certo, né, Juninho? Boa noite. Boa noite, Devair. Boa noite a toda a população que assiste a gente através da TV Batatais. Uma alegria muito grande a gente estar aqui hoje. Resultado de um trabalho que a gente vem fazendo aí ao longo dos últimos três anos. A gente se dedica muito para entregar para a população de Batatais cada vez um Natal mais surpreendente, mais encantado e para que a família de Batatais tenha segurança, tranquilidade e muita diversão aqui nos espaços turísticos de Batatais. Ao longo desses anos, a gente vem devolvendo os espaços públicos para a população de Batatais, com muito trabalho, muita dedicação de todos os servidores e o resultado é esse. Cheio de famílias, cheio de pais, mães, crianças, aqui com segurança, se divertindo na cidade de Batatais. A gente ficou muito feliz no dia de hoje. É o que eu ia comentar em relação ao número de pessoas que saiu de casa para vir prestigiar isso aqui. Exatamente. A cada ano a gente tem um grupo maior de pessoas. A população vem confiando no nosso trabalho e compreendendo que quando a gente arregaça as mangas, faz um trabalho bem feito, sempre todos vão ser muito bem-vindos nesses espaços. Então, a gente convida toda a família para que venha aqui. Nós temos um calendário recheado de eventos gratuitos para toda a população de Batatais nesse período do Natal encantado e ao longo de todo o ano. Muito obrigado também pela cobertura de toda a imprensa. É uma alegria muito grande ver todos vocês aqui ajudando a divulgação dos eventos. Então, se não fossem vocês, Nevaer, que está aí atrás do celular, nada disso teria acontecido. Muito obrigado a todos. Beleza. Batatais é uma cidade que dá várias opções, independente de Rua do Centro, da Prata da Matriz. Olha que maravilha isso aqui, Júlio. Nevaer, antigamente as pessoas falavam nossos filhos têm que ir para Ribeirão, para Franca, para as cidades da região, porque não tem o que fazer em Batatais. Hoje a gente recebe as pessoas da região aqui. Isso nos dá muita alegria. Resultado de trabalho bem feito, muita dedicação. E o resultado é esse daí, a população feliz e acompanhando. Obrigado e parabéns, Júlio. Muito obrigado e parabéns a todos vocês pelo trabalho. Beleza. Chefe de gabinete, Júlio Rio. E a defesa civil também por aqui, né? É isso. Boa noite, comandante. Boa noite, boa noite a todos. Acompanhando o evento, um excelente evento, está muito bonito. Inclusive, fiquei uns 15 minutos procurando um lugar para estacionar. É verdade. Realmente, a população de Batatais abraçou e ganha. Está aí o Natal encantado para toda a cidade. Beleza. Bom, o tempo a gente sabe que muitas chuvas, né? Batatais é uma cidade até que, pode dizer, privilegiada, né? Não tivemos tantas ocorrências perigosas, não, né, comandante? Sim. Infelizmente, na noite passada, nós tivemos algumas árvores que caíram na estrada do Tom Bacarro e na Rio Neide Solimões. Ficamos até 3 horas da manhã. Eu estava até falando para o Juninho aqui, uma forma de parabenizar os funcionários da prefeitura que saíram das suas residências durante a madrugada, mas tiveram a coragem de ir lá e retirar árvores que poderiam causar um acidente fatal. Não era função da prefeitura e sim do BR. A Rio Neide Solimões é uma rodovia que o BR toma conta. Mas a prefeitura foi lá e fez a sua parte. Evitou qualquer acidente maior. Então, assim, a Altinópolis teve um vendaval que assolou a cidade. Mas, graças a Deus, nós somos privilegiados. Uma cidade, bem dizer, nesse ponto, tranquila, mas temos que ficar atento. Quando houver a previsão do templo, se acautelar de algumas coisas. E Batatais também ajudando o Altinópolis, né? Para ter tanto socorro lá também, né, comandante? Sim, com certeza. A nossa região é bastante integrada. O prefeito Zé Roberto tem feito um excelente trabalho. Inclusive, ele se colocou à disposição de todos os produtores rurais da região que tinham, porventura, sofrido algum dano em seu patrimônio. E na cidade fizeram uma força-tarefa e estão arrumando todos os problemas que teve. Obrigado e parabéns. Obrigado e boa noite a todos. Parabéns para a gente. Beleza, obrigado. Coral Minas, né? Se fazendo o trabalho aqui, apresentando vocês todos os atos mesmo. Nós somos bastante gente, gente, né? Bastante pessoas acompanhando aqui a apresentação do Coral Minas. E eu gostaria de relatar que daqui a pouquinho, gente, nós vamos mostrar a Godovia, né? Tem que estar lá o pessoal na nossa sintonia. É o Fabinho, Fabinho Alexandre, grande persona. É o espírito natalino, né, que já começa a bater nos corações, né? E eu estou pensando também no piruzinho do Natal, do Ano Novo, enfim, né? Todo mundo na expectativa de que tenhamos. Muita gente nesse momento aqui acompanhando. Daqui a pouco nós vamos mostrar, né, o Índio? Aqui, meu caro, fazer um acompanhado geral de como ficou o Lago Artificial, né? Olha só, que panorâmica maravilhosa. Essa visão aqui de cima. E aqui do outro lado, né? Quanta gente, né? Passeando, curtindo aí a nossa... Vem cá. Zé, agora dá pra gente falar melhor, Zé? E aí? Maravilha, parabéns, Zé. Obrigado, Eva. É um momento de alegria, realmente, né? Acertando as luzes aí no coração das pessoas, né? Que as pessoas possam vir aqui pra valorizar cada vez mais o que nós temos, a nossa cidade tem, né? Então, acertar as luzes no coração, né? Um toque no coração das pessoas. Investimento que vale a pena, né, Zé? Tem investimento importante, mas atrás é a instância turística, né? Tenho certeza que o pessoal vai ver os registros, vai ter interesse de vir aqui pra brindar também a cidade com a sua visita. A gente não percorreu a Godovia ainda, mas deve estar linda, né, Zé? Tá muito linda, né? Temos um balão maravilhoso de 8 metros de altura, temos enfeites ao longo da avenida, né? Então, é muito interessante promover pra Natal, né? Nesse momento Natal Encantado, que a gente consegue valorizar ainda mais o que nós temos. Beleza. O que vai acontecer até o Natal, o Ano Novo, Zé? As concupentações aqui. Aqui, na sexta, sábado e domingo, tem apresentação no palco, aqui no Teatro de Arenda. Semana que vem, nós temos uma procuração ainda maior, que vai ter o dia do samba. Também tem apresentação aqui e apresentação aqui no Terminal Renoviário também. Beleza, Zé. Parabéns, Zé. Eu que agradeço. Um abraço, Ebaê. Um abraço, nosso De Paulo, falando aqui com a gente. E o amor de Deus. O Senhor, eu vou te agradeço. É um abraço, Ebaê, Zé. Um abraço, Ebaê, Zé. Um abraço, Ebaê, Zé. Um abraço, Ebaê. Um abraço, Ebaê. Um abraço, Ebaê. Um abraço, ebaê. Amém. 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 Gente, obrigado. Amém. Isso aqui já é do lado de cima, né? Do lado de cima da... Amém. 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 Boa noite aqui do Paulo Canha. Estamos ao vivo aqui, Paulo, pela TV Batatais. E o Paulo que é um expert também em todas essas criações. É isso, Paulo? Exatamente. Foi um ano ativo que a gente tem um projeto e a prefeitura aceitou tudo o que a gente propôs, né? E tá aí o nosso trabalho aí, mais uma vez. São desde 2013 fazendo esse trabalho aqui e eu amo isso aqui, eu amo demais isso aqui. É muito especial por isso. E... São muitos, hein? São muitas peças, né, Paulo? Esse ano foi bastante peças. Tem... Tem base, mais ou menos, com as açor ou não? Olha... Eu sei que só de flores, né, borboleta e... E cogumelo foram setenta peças, né? E depois foram borboleta seis, a carruagem aqui, o trenzinho, o balão, o chaparim... Foram várias peças. Beleza. E a gordovia também, né? Foi muito bonita, né, Paulo? Batatais merece, né? Batatais. Paulo, parabéns pelo seu trabalho, viu? Obrigado, meu jovem. Um abraço. Paulo Canha, verdadeiro engenheiro, né? Essa... Árvore de Natal. Que é... Excelência. Está gostando aí, Excelência? Estamos ao vivo. Ele e o Felipe? É. Fiel escudeiro. E aí, Felipim? Batatais. Beleza? É. Falou, Excelência. Um abraço aqui, falando com a gente. A nossa... Ele vai lá atrás. Não, aqui, ó. Vou mostrar aqui, ó. Bom, lá. Um beijo. Um beijo. O que é isso? Um beijo. E na árvore, né? Um beijo. Um beijo. Rádio, né? Mas Uns 10 metros Beleza Maravilha E bom gente, que maravilha Muitas pessoas Saindo de casa Vindo curtir Aqui o Lago Artificial E também A Cordovia Ótimo Estamos mostrando aqui Do lado De cima do palco Acontecendo ali a apresentação Do coral Minas de Ribeirão Preto E a gente vai mostrando Na medida do que se vê E outra coisa Então cheguei aqui Frente a Rodoviária Olha o tanto de gente O que é O que é O que é O que é E aí, tudo bem? E aí, tudo bem? Aqui está algumas peças que elas aprenderam durante o ano. E, duas vezes durante a noite, o semestre, desculpa. Eles estão no mês de agosto. Pedro Alves, o nosso regente Marcos Pinato, vai trazer as crianças até aqui. Olha, daqui a pouco, eu vou dar uma pausinha aqui. Daqui a pouco, eu gostaria de mostrar direto da Avenida Doutor Washington Luiz. Vamos lá! O William vai ficar aí no Instagram e depois a gente volta por aqui. Combinado?